Eu acostumava a ser livre Agora as pessoas só querem levar um pedacinho de mim Tentaram levar tudo que eu tenho, tudo que eu já conquistei aqui Tentaram me derrubar, mas levantei a jota e cuspiram antes de me ouvir Não vou fingir o caminho difícil que levei pra chegar aqui Me levanto ao rumo sem me ouvir, tem uma voz me dizendo onde ir Gosto da adrenalina, voz da dor, se for fácil eu não tô afim Insiste sangrar, me faz implorar, sabe que é tudo que eu quis Você coloca a culpa em mim Não é sua culpa, não é sua culpa, sempre coloca a culpa em cima de mim Sem se orgulhar, como é que consegue mentir? Olhando assim, quase me perdi Confiando em você, mas consegui enxergar a culpa em mim Não é sua culpa, não é sua culpa É sempre a mesma coisa, não consigo nem olhar Tem script na sua fala, não dá pra confiar Eu fingi entrar no seu game só pra assistir o show O mundo é feito de escolha, tu vai receber o retorno em mão Eu vivo correndo risco, mas com pessoas de boa índole E que eu admiro, não consigo viver Gosto de sorrisos sinceros, com versos produtivos É tudo que eu quis Coloca a culpa em mim Não é sua culpa, não é sua culpa Se bem, coloca a culpa em cima de mim Se rebaixar, tenta enganar Como consegue me olhar mentindo assim? Quase me perdi, confiando em você Mas consegui enxergar a culpa em mim Não é sua culpa, não é sua culpa A culpa tá tudo em mim E aí